Ela quer vir com a amiga, me chamar de niga, quer meu drip e falar que é minha fã Ela bate tipo gringa, eu menapoli, sabe só foto no meu Instagram Te achei malgata, não consigo disfarçar Quando você passa, meu coração balança, quando você dança Na louco de MD, só eu e você, pra enjureler Tem assina, peguei, pra nós dois se esquecer Do que temos que fazer, só vamo tirar o lazer Só vamo tirar o lazer, só vamo tirar o lazer Eu tô ficando louco, já que é água de coca, aceita meu convite Vamo viajar pra nós dois, cá louco, leva a boca que eu levo o bordo Eu tô ficando louco, já que é água de coca, aceita meu convite Vamo viajar pra nós dois, cá louco, leva a boca que eu levo o bordo Eu não sei se eu vou de Lacoste, eu pago na polo ou se eu vou de Gucci Elas vêm, toda de Louisville, com o coro da bolsa, combina com o Gucci Vou chutar de Nike no pé Ela quer vir com a amiga, me chamar de niga, quer meu drip e falar que é minha fã Ela parte tipo gringa, eu me na poli, sabe só foto no meu Instagram Te achei malgata, não consigo disfarçar Quando você passa, meu coração balança Quando você dança, na louco de MD Só eu e você, pra enjureirê Tem assina, peguei, pra nós dois se esquecer